Salve rapaziada, beleza? Dei Vlogs da área, se inscrever em mais um vídeo do meu canal. Bom galera, o vídeo de hoje é o seguinte, mano, hoje eu vou revelar pra vocês aí o emprego secreto do Renan Fiorini, mano. Eu sei que vocês querem muito saber qual é o emprego secreto dele, ele sempre dá spoiler no canal dele, mas ele nunca fala qual é o trabalho dele de fato. E hoje eu vou revelar pra vocês qual que é de fato o trabalho secreto do Renan Fiorini, rapaziada. Então, através das imagens que eu vou mostrar pra vocês, vocês também vão chegar na mesma conclusão que eu cheguei, que é o trabalho verdadeiro dele, entendeu? O trabalho secreto. Então rapaziada, já vai deixando o seu like, se inscrever no canal, vamos pro vídeo, tamo junto demais, é nóis. Então rapaziada, é o seguinte, esse vídeo aí rapaziada é do Renato Garcia, acordei meus amigos aí com a pior máscara que tenho. E nesse vídeo rapaziada, ele revelou de fato qual que é o trabalho do Renan Fiorini, mano. Preste atenção, mano, preste atenção. Ele tá no quarto dele, certo, o Renan Fiorini, e o Renato foi lá acordar ele. Provavelmente ele chegou do trabalho ou tava indo pro trabalho. Ó, eu vou despausar o vídeo aqui e vocês vão reparar o que vai acontecer agora, entendeu? Preste atenção rapaziada, ó, preste atenção. Assustou ele? Beleza. Pronto, olha só a calça dele, olha só, tá vendo a calça dele? A calça dele rapaziada, essa aí é a calça aí, mano, é calça de bombeiro rapaziada. Preste atenção, ó, preste atenção nessa calça. É calça de bombeiro rapaziada, essa calça é exclusiva de bombeiro. Então rapaziada, ó, quem não tá acreditando, mano, preste atenção agora no cinto do cinto. E aí vocês vão sacar de fato que essa calça é de bombeiro. Preste atenção rapaziada, preste atenção, ó. Pera aí só um pouco. Mano, vocês vão, ó lá, tá vendo rapaziada? Ó o cinto aqui de bombeiro, vermelho, tá vendo o cinto? Então rapaziada, mano, é só pesquisar na internet rapaziada. O cinto e a calça é de bombeiro. Então o emprego do Renan Fiorini é bombeiro rapaziada. É por isso que o Renato Garcia elegeu, ele é o paramédico aí do caçador de lenda. Porque a profissão dele de verdade é bombeiro rapaziada. Então quem sabia desde o início aí, através dos spoilers deles, acertou. Deixa aqui nos comentários. Quem já sabia da profissão dele, deixa aqui nos comentários, beleza? E quem acha que ainda é mentira, eu vou mostrar uma imagem pra vocês aqui. Preste atenção. Olha só aquele aqui, está vendo ele aqui na frente? Renan Fiorini com a galera todinha aqui dos bombeiros. Olha rapaziada, é o Renan Fiorini aqui na frente. O cabelinho rapado, os colegas deles aqui do bombeiro, ó. Oitavo grupamento de bombeiros. Oitavo grupamento de bombeiros. Aqui tem outras imagens deles. Renan Fiorini aqui também. Então rapaziada, mano, não tem conversa, mano. O cara mesmo é bombeiro. Por isso que sempre... Olha pra você ver de novo a calça dele, tá vendo? Renan, a calça dele, o cinto, ele acabou de chegar do serviço ou então ele estava indo pro serviço, porque era de manhãzinha, entendeu? Bom, apesar desse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado aí pelo seu carinho de ter assistido o vídeo até o final. Então se esqueceu de deixar o like, já deixa o like agora. Se inscreve se não for inscrito. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. É nóis! E aí